É isso, né? É importante sempre pesquisar, você que está acostumado a votar, talvez, na mesma pessoa, se ela mudou de partido. Por quê? Alguma ideologia, algum princípio mudou, né? É sempre importante votar com consciência. E como disse aí o advogado, para quem não é vereador atualmente, vereadora, mas quer se candidatar para a eleição, o prazo é amanhã, 6 de abril, para todas as filiações. Fernanda, Ivan, volto com vocês. Muito obrigado, Fernando. E olha, em ritmo de ano eleitoral, foram publicadas no Diário Oficial de Cascavel várias exonerações de nomes que vêm ocupando o primeiro escalão, né? Que podem ter as suas candidaturas políticas consolidadas. Veja na tela o que nós preparamos para você. Então, nós tivemos a exoneração do secretário de Finanças, Gelson, também do secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi, do secretário de Esportes, Carlinhos Oliveira, e da secretária de Desenvolvimento Econômico, Ivonete Piccoli. Quem deixa a Secretaria de Cidadania da Proteção à Mulher e Política sobre Drogas é o Misael Júnior. Ney Haverott deixa de ser secretário de Meio Ambiente. Na Coavel, deixando a presidência o Vinícius Bosa, o Walter Parzianello deixa a Secretaria de Cultura. E como procurador do Procon, Pedro Martendal também já deixou o cargo, né? O único nome para a substituição anunciado foi o de Edson Zorek, procurador-geral do município, que também passa a acumular agora a função de secretário de Finanças. E algumas mudanças também aconteceram na Câmara de Vereadores. Acompanhe na tela, vamos lá. Então, Ney Haverott retorna à Casa, à Câmara de Vereadores, e com isso, então, Soldado Jefferson volta à suplência. Presidente Alessio Espínola entra em licença e retorna a Misael Júnior. E Melo do Pastel assume a presidência, lembrando que essa configuração aqui já está em vigor, entrou em vigor aí durante a semana. E Melo do Pastel